. 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 Depois dela já ligou que disse que a pintura tá diferente, que tá arranhado, já ligou e disse que quer outro. Eu quero outro mesmo, fiz outra dessas. Agora ele comprar uma coisa e vinha arranhado, sacrifique. Você sabe quantos absorventes deixa ele comprar alguma coisa? Vem cá, eu vou mostrar aqui pro povo logo o que tá pronto. Não, eu mostro, a obra é minha, primeiro eu. Depois eu mostro. E vai ter alguma inauguração, alguma coisa? Vai, você vai pagar uma bunda? Vou botar uma bandinha, um negócio pra gente fazer, que é zoada. Isso mesmo. Já botou meu café? Já. Isso aqui é o que? Vou fazer até um pão pra você. Oh, 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 oh. Cada banda, viu? Eita. Você não tem uma robe, não. Olha. Que é o que, senhor? Que é Nescau também. Você quer o que, café ou Nescau? Eu vou querer Nescau. Vou fazer. Quentinho. Olha. Isso vai me roubar tudo. Já sei já. Filha, não bota uma oréga não aqui no torrado. É que não bota, quer que eu possa fazer algo que é problemático. Não sabe fazer uma torrada, velho. Não sabe não. Sem oréga não. Não puxou nem a minha bosta. Para seu pai, rapaz, como é que tá? Mole, velho. Tu é doido, velho. Rapaz. Não puxou a mim não, JN. Não puxou a mim nada, não. Não puxou a mim nada. Olha, pare de complô com o JN. Rapaz, você é doido. Não puxou a mim. Você sabe que eu posso ser ignorada, posso ter o defeito. Não, eu acho você super tranquila. Muito doce. Obrigada, mas eu sei que é falsidade. Quer cá, mãe? Vem, olha. Ela é tão docinha, mãe. Vem, olha. Acêpa, irmão. Parece um tamarino, meu irmão. Parece que eu estraguei a moda. Rapaz, você é doido. Engenheira da moda. Tem que respeitar. Mas pelo menos tá fazendo um conjunto de rosa, né? Eu vou cozinhar. Você quer que eu cozinhe? Como? Não tô limpinha. Você não vai pra rua assim, não, né? Trocheirosa, eu vou. Eu não pedi um real a você, nem companhia. Você não pedi. Eu comprei. É com meu dinheiro. Tá suado. Tá faltando. Então deixa eu fazer. Valeu pra educação. Rapaz, ele tem direito de vir. Você não viu, eu vou. Você falou assim mesmo, foi? Assim não. Vió. Não. Vi educado. É bom dia. Falei, quero outra. E você vai trocar. Eu não vou buscar não. Minha vida. Você viu o que eu disse? Eu não vou trocar lá, buscar não. Vocês que vão ter que ir. Ele vai ter que ir buscar. É. E ela é bem fina, né? Cafézinho preto de rica. E um pãozinho já foi na vida. Com caseira, amor. Tá? Respeita, carrega como coisa natural, tá? Natural do bem da massa. Natural da massa. Não faz nada aí. Aí é Patricinha. Aí é Patricinha. Aí é Patricinha. Essa daí nasceu pra ser rica, velho. Nasceu. Aí ela é pra morar no Rio de São Paulo aí, ó. Olha a pessoa daí. Ela se arruma e se deita. Ela é louca, velho. Surtada. Ela é surtada. Ela é surtada. Se arrumar até você ficar. Cara, vai pra algum lugar graçado. Vai sair de casa. Pô, saiu. Tchau. Tchau.